A CIDADE NO BRASIL 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 SENHORA A CIDADE NO BRASIL 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 a ser uma causa de queda e de sorelhamento para muitos homens em Israel e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações e uma espada transpassará a tua alma. Unidos à dor que Maria sentiu nesta ocasião, peçamos forças e graças para suportarmos com paciência todas as dores de nossas vidas e para nos mantermos afastados do pecado. Rezemos juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como leva no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai as livradas do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, levai as almas todas para o céu e superarei principalmente a si mais precisar da nossa misericórdia. Ó Maria, concedida sem pecado. Segunda dor de Nossa Senhora, a fuga para o Egito. Após o nascimento de Jesus, o rei Herodes quis matá-lo e por causa disso, um anjo do Senhor apareceu a São José e disse, Leva-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Obediente, José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Unidos à dor que Maria sentiu nessa ocasião, peçamos forças e graças para suportarmos com paciência as dores de nossas vidas e para nos mantermos afastados do pecado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus do Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai os livrais do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concedendo esse recado, rugai por nós que recorremos à vossa. Terceira dor de Nossa Senhora. A perda do menino Jesus no tempo. Terminada a festa da Páscoa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Três dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-o, os interrogando-os. Umidos a dor que Maria sentiu nessa ocasião, peçamos forças e graças para suportarmos com paciência todas as dores de nossas vidas e para nos mantermos afastados do pecado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do amor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgulhai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgulhai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino, bendita oları, bendita o fruto do vosso reino, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino, kendita ok? A Maria não se liga sem pecado. Ogarve a nós que recorremos a vós. Quarta dor de Nossa Senhora. O encontro com Jesus no caminho do Calvário. Um dos momentos mais pungentes da paixão é o encontro de Jesus com sua mãe no caminho do Calvário. As lágrimas que Maria derramou na ocasião, a troca de olhar com o filho, a constatação das crueldades que ele estava sofrendo. Tudo causava imensa dor no seu coração de mãe. Unidos à dor de Maria, que sentiu nesta ocasião, peçamos forças e graças para suportarmos com paciência todas as dores de nossas vidas e para nos mantermos afastados do pecado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Correia, que se cita, glória e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai, deslurai-nos do fogo do inferno. Amém. Vai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida, sem pecado. Rogai para nós, que recorremos a vossa. Quinta dor de Nossa Senhora. Maria fica de pé junto à cruz de Jesus. Maria acompanhou de perto todo o sofrimento de Jesus na cruz e assistiu de pé a sua morte. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Crenófras e Maria Magdalena. Unidos à dor que Maria sentiu nessa ocasião, peçamos forças e graças para suportarmos com paciência todas as mudas de nossas vidas e para nos mantermos afastados do pecado. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra ou como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao meu bom Jesus, perdoai-nos, letra-nos do fogo do inferno. Levai as almas puras para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da nossa misericórdia. Ao marinho concebido sem pecados, rogai por nós que recorremos a nós. Sexta dor de Nossa Senhora, Maria recebe o corpo de Jesus morto em seus braços. Nossa Senhora da Piedade, é assim que o povo católico invoca a Maria, nesse momento da paixão. depois tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em panos com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. Unidos à dor de Maria, que sentiu nessa ocasião, peçamos forças e graças para suportarmos com paciência todas as dores das nossas vidas e para nos mantermos afastados do pecado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos agarude. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pregadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pregadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pregadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pregadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pregadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pregadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Homem, pôr Jesus, perdoai-nos e lindarai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a nós. Sétima dor de Nossa Senhora, Maria deposita Jesus no sepulcro. O sepultamento do seu divino filho foi a última dor que Maria sentiu durante a paixão. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim, um jardim, um sepulcro novo, em que ninguém fora depositava. Foi ali que depositaram Jesus. Unidos à dor que Maria sentiu nesta ocasião, deixamos forças e graças para suportarmos com paciência todas as vidas de nossas vidas e para nos mantermos afastados do pecado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos é hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Estava a Mãe Dolorosa, junto à cruz lacrimosa, da qual pendia o seu filho, banhada em branco amoroso. Neste transe doloroso, a dor lhe rasgava o peito. Estava triste e sofria, porque ela mesma ouvia as dores do filho amado. Quem não chora nem Cristo, contemplando a Mãe do Cristo, em tão grande sofrimento? Dá-me, ó Mãe, fonte de amor, que eu sinta a força da dor, para que eu chore contigo. Fazer a dele no coração, do Cristo, Deus na paixão, para que eu sofra com Ele, quero contigo chorar, e a cruz compartilhar, por toda a minha vida. Por Maria, amparado, que eu não seja condenado, no dia de minha morte. Ó Cristo, que eu tenha sorte, no dia de minha morte, ser levado por Maria. E no dia em que eu morrer, fazei com que eu possa ter a glória do paraíso. Amém. 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 Se lutar o teu amor A angústia Transpassou O teu coração De dor Mãe O teu choro Te acessou Mas a dor Não acabou Em teu peito Ela ficou Mãe As memórias De tua vida Ao lado De Jesus Hoje Vem te visitar Mas tem uns Momentos Agradáveis Ao lado Do teu filho Poderão Te consolar Nossa Senhora Na hora da angústia Ó Quando Vão Escuta o brilho De amor Naquelas mãos Que também Passam Perca Todo Filho Perder São os corações Das mães Hoje Choram Mãe Vê as mães De tua Nossa terra Mãe 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 O que pode Consolar O que pode Uma mãe Que sofre A dor De ser frio O perder Mãe, nos passa a ver além da morte Traz a todos a esperança Que a vida vai vencer Nossa Senhora, na glútea roda Escuta o brilho de amor daquelas mãos Que também passa a ver a todo o filho perder Só nos corações das mãos hoje choram Mãe, quem se foi hoje ficou Na saudade que restou Tão amadora me riscou Mãe, só o amor faz ressurgir A presença tão feliz De quem vai ser o partido Mãe, o Teu filho secundado Foi mais forte que a morte Hoje está ressuscitado Tudo que era, não já se passou Terra em luz se transformou Cristo ressuscitou Nossa Senhora, na vitória da Aleluia Quem pode descrever a Tua alegria Quem pode descrever a Tua alegria Ao encontrar meu filho Que a morte levou Tua aleluia, Cristo ressuscitou Nossa Senhora, na vitória da Aleluia Que pode descrever a Tua alegria Que pode descrever a Tua alegria Glória, Cristo ressuscitou Que pode descrever a Tua alegria